Meu nome é Mologia, feiticeiro de Kibana Malé, aí o cidadão diz que é Kibana Malé, mas não consegue transformar uma pedra clara numa pedra escura, preta e vermelha e nem sair a fumaça da pedra, aí falar qualquer um fala, só descendente direto, mas o que é que é? Não sabe assentar um Exu, não sabe manipular uma energia, porque quando se diz incorporado não aguenta tomar 5 litros de cachaça, o Exu vai embora e deixa a pessoa inteira, que sacerdote é esse que vai incorporar e vai ficar trebado depois da sessão? É isso que eu digo, vai conhecer primeiro, vai depois se envolver, porque depois que tá dentro, fica difícil.